Olá, aqui é a Anny Zanetti da TV Brasil em São Paulo. A gente acompanha aqui na capital paulista a morte de Ricardo Boechat, jornalista, apresentador, radialista de 66 anos. Boechat estava no helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo, helicóptero que bateu na parte dianteira de um caminhão que passava pela rodovia. O piloto Ronaldo Quatruti também morreu neste acidente. O acidente aconteceu por volta do meio-dia e 14 minutos. O motorista do caminhão não teve ferimentos graves, mas ele precisou ser levado ao pronto-socorro antes de prestar depoimento à Polícia Civil. A gente está acompanhando com a nossa equipe de reportagem e todos os detalhes você acompanha logo mais às 8 horas da noite no Repórter Brasil. Olá, aqui é Priscila Kersh de São Paulo. Em nota oficial, o presidente Jair Bolsonaro expressou pesar e condolências pela morte do jornalista Ricardo Boechat, vítima de um acidente aéreo hoje. A nota diz que o país perde um dos principais profissionais da imprensa, que exerceu sua atividade com dedicação e zelo. A gente continua aqui no Hospital Albert Einstein acompanhando a recuperação do presidente. Olá, eu sou Maurício Almeida e hoje estou aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro para acompanhar uma reunião que acontece envolvendo dirigentes do Clube de Regatas Flamengo, do Ministério Público e da Defensoria Pública e também do Governo do Estado. Durante o encontro vão ser tratadas as pedidas que serão adotadas depois do incêndio que provocou a morte de 10 jogadores na divisão de base do Flamengo. Hoje, outras 5 vítimas dessa tragédia foram enterradas. Olá, no Repórter Brasil de hoje a gente vai falar de uma decisão do Conselho de Medicina do Rio que está causando bastante polêmica entre os defensores do parto humanizado. A partir de agora, os médicos estão proibidos de aceitar o plano de parto, que é uma lista de necessidades da gestante desde o trabalho do parto até os cuidados com o bebê. A reportagem vai ao ar logo mais às 8 da noite.